Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos na nossa primeira aula do nosso curso de manufatura aditiva, que é relacionado à impressão 3D. Sendo essa uma área extremamente importante de se conhecer. Dedique um tempo para você aprender mais, conhecer mais e se aprofundar sobre a impressão 3D. É algo que está muito em alta na atualidade, tanto no Brasil quanto no exterior. É uma técnica relativamente nova que tem revolucionado a indústria. A nossa aula de hoje, ela se chama Introdução à Manufatura Aditiva. Nela serão abordados conceitos fundamentais, que serão também desenvolvidos nas outras aulas do curso. E cada vez mais vocês vão se aprofundando e conhecendo sobre a área. Então vocês sabem que nós vivemos um tempo em que a competição é gigantesca. É uma empresa tentando passar na frente da outra, derrubar a outra. Pequenas empresas muitas vezes sofrendo, lutando para conseguir sobreviver. Então são muitas questões, o mercado que é muito volátil, onde os produtos mudam muito rápido. Essa é a nossa atualidade. Então cada vez você tem produtos mais complexos, com uma exigência maior, para que você atinja a questão de qualidade exigida pelo cliente e pelos órgãos responsáveis. A questão ambiental tem que ser levada a sério, porque na parte de tecnologia, de engenharia, tem que se pensar no futuro. Tem que se pensar no desenvolvimento sustentável. Além de que se quer lucrar, se quer participar, tem uma fatia significativa no mercado. Então nesse contexto existe muita mudança nos processos. Então essas mudanças são bem significativas. Então as empresas sempre buscam se atualizar no chamado processo de desenvolvimento de produto. São algumas mudanças, alterações que ocorrem e eles chamam isso de PDP, que é uma sigla para Processos de Desenvolvimento de Produtos. Então o que se almeja com isso? Se almeja diminuir o tempo de produção, fazer produtos de uma forma mais rápida. Cada vez com uma qualidade maior. Então você quer fazer em um tempo menor, com mais qualidade, mas a qualidade do produto não pode decair. A competitividade dele não pode decair. Então você tem que manter ele competitivo no mercado. Então parece bem difícil isso, né? Você fazer um produto de uma forma rápida, com qualidade mais elevada e que ainda assim seja competitivo. Tem um preço que você pode competir com o que já existe. Então para que isso seja possível, para que isso seja viável, a necessidade de suprir essas mudanças. E isso vem de novas ferramentas. Então em projetos que vão ser feitos, a necessidade de se fazer uma análise, análise se o produto vai ser bem aceito, análise de como está o mercado, se tem demanda, se vai ser viável, ou análise para fazer uma mudança no produto que já existe. Então muitas vezes tem que fazer uma simulação, tem que analisar se ele está adequado ou não. Tem que sempre se fazer numa questão otimizada, no mínimo tempo possível, produzindo a maior quantidade possível, mantendo uma qualidade elevada. Então para conseguir dar conta de tudo isso, a manufatura aditiva nos ajuda. Por meio da impressão 3D, por exemplo, você vai fazer uma mudança. Aí você faz um protótipo da tua peça, vê se a mudança ficou bom, faz essa análise. Você pode fazer mudanças, fazer simulações, tanto no computador, quanto você pode ter algumas peças prontas para ver como ficaria em novas situações. Você pode tentar otimizar os teus produtos. Então nesse contexto, a manufatura aditiva é extremamente benéfica. Por isso que ela tem sido muito utilizada nos dias de hoje. Então o termo manufatura aditiva é um termo muito formal. É um termo que você encontra em livros. Então dificilmente você vai pegar um livro dessa área e ela vai estar escrita em impressão 3D. A não ser que o autor tenha colocado de uma forma bem informal. Então manufatura aditiva é o termo técnico, é um termo que se tem nos livros. Mas no dia a dia as pessoas não chamam de manufatura aditiva. Elas têm alguns nomes, dentre eles a impressão 3D é o mais conhecido. Então, na parte de manufatura tradicional, existem muitos processos de fabricação. A pessoa quer fazer um produto, quer moldar, quer fazer um instrumento, uma peça, uma ferramenta. Ele tem que utilizar algum processo para se ter aquele produto, certo? Então, os principais processos que envolvem fabricação, eles são relacionados com a moldagem de materiais. E essas moldagens, esses produtos, essas peças, elas podem ser realizadas de diversos processos de manufatura. Que são os processos de manufatura tradicional. Então você já deve estar imaginando aí quais são esses processos. Vamos citá-los aqui para vocês. Então, o primeiro deles é a fusão, a remoção, a conformação, a união de componentes ou a remoção de componentes. Então vamos falar um pouquinho sobre esses processos. Então o primeiro que a gente vê aqui é a fusão. A fusão, ela envolve elevar a temperatura. Então você tem um molde, por exemplo, você trabalha com aquele material de metalurgia, seja em pó, seja moldagem de peças em fibra de vidro. E você coloca no molde para trabalhar com eles. Então aqui nós temos uma figura que mostra eles trabalhando com o processo de fusão. Então assim, você consegue peças bem boas, com uma qualidade elevada. Mas ela tem algumas desvantagens. Por exemplo, você tem que ter um molde. Você tem que fazer um molde de uma nova peça. Cada peça que você vai mudar, cada dimensão, você vai ter que fazer um molde novo. Outra dificuldade que você conseguiria imaginar assim. Só olhando pela foto você já consegue pensar. Certo? Tem que fazer o que para trabalhar com fusão? Tem que trabalhar com altas temperaturas. E isso é perigoso. Então a pessoa tem que estar bem treinada. Não dá para pegar qualquer pessoa e já colocar para trabalhar no processo de fusão. Porque essa pessoa vai estar em risco. Então há necessidade de treino e de preparo. Além de ter os equipamentos de proteção individuais necessários. Então ali tem que ter luvas, as máscaras de proteção, o capacete, a roupa especial. Então assim, existem as suas complicações. É um processo que é bem desenvolvido, que se conhece, mas que tem que ter uma técnica que é perigosa. Pode queimar, pode se machucar. E além de sempre ter que fazer o molde novo, cada mudança que for realizada. Aí, um outro método é uma remoção. O que seria a remoção? Então imagina que você tem uma barra de ferro. Às vezes você vai trabalhar nela, tirando partes, até que ela chegue naquele formato que você quer. Então você está retirando materiais, ou seja, fazendo uma subtração de materiais, até que ele chegue na forma que você deseja. Então quais são os métodos para conseguir isso? Tornamento, frezamento, furação, retifica, eletroerosão, usinagem, química, eletroquímica. Então são vários processos que podem ser feitos para que você consiga uma peça naquele formato que você quer. Como a gente pode ver ali na figura. Então está sendo retirado, subtraído materiais para que ele chegue no formato que eu desejo. Também tem que ter experiência, tem que ter as máquinas necessárias. Existe um certo trabalho. É um processo que também já existe. É um processo que é bem desenvolvido, mas porém você tem que ter um conhecimento para fazer. E às vezes pode ser meio trabalhoso para você conseguir alguns formatos específicos. Pode ser difícil você conseguir simplesmente pela remoção. Aí um outro processo da manufatura tradicional que existe é chamado de conformação. Então o que é a conformação? Você vai ter uma geometria final por meio de uma deformação. Seja se de uma deformação plástica, você pode fazer uma forja, por exemplo. Ficar batendo na peça, aquecer a alta temperatura, ela vai se deformando, se conformando, na verdade, até o formato que você deseja. Então você vai criar uma geometria no final por meio de uma deformação do material. Seja por forjamento, estampagem de chapas, extrusão, laminação. São vários os processos que podem ser utilizados. Também existem risco. A pessoa tem que estar treinada para mexer com isso. Ela pode se acidentar. Tem que ter os EPIs necessários. Tem que ter materiais. É um trabalho pesado, às vezes, por exemplo, se forjar os metais. Não é um trabalho que qualquer pessoa conseguiria fazer. Falando bem, é verdade. Algumas vezes você tem materiais. Você faz uma peça de um jeito, de um outro. E você tem que unir esses componentes. Então a união é importante. Às vezes é o contrário. Você tem uma peça muito grande e você quer diminuir. Você quer retirar componentes. Então você tem a união e a divisão de componentes. Que eu vou falar aqui no mesmo tópico. Então a união, você simplesmente vai pegar peças e juntar. Como que você vai juntar essas peças? Pode ser por meio de soldagem, uma colagem, brasagem. A subtração, a divisão, desculpa, a divisão de componentes é o inverso. Você não vai juntar peças, você vai separar. Então você vai usar uma serra, vai fazer um corte. Então a divisão de componentes. Que na verdade é o que? É o contrário da união. Então o exemplo são as serragens, os cortes. Então aqui na figura a gente pode ver. Então você tem que ter o material necessário. Por exemplo, você vai utilizar uma serra. Se a pessoa não sabe utilizar, ela pode até se cortar. Perder um dedo, uma mão. Tem que cuidar. Tem que ter um treinamento. Tem que ter o EPI necessário. Tem que ter prudência para se fazer. Então nem sempre você quer fazer um material, ele vai ser fácil. E aí que vem a manufatura aditiva. Muitas vezes você consegue fazer esses produtos que foram apresentados sem ter que ter toda essa ação humana. Sem que ter todo esse conhecimento. Muitas vezes você vai ter só um computador e a impressora. E a impressora vai trabalhar para você. Por isso que a manufatura aditiva é tão importante. Então a manufatura aditiva, muitas vezes ela é abreviada por AM. Vocês vão ver a letra AM. Por quê? Vem do inglês. Addictive Manufacturing. Então o AM. Em português é o inverso. Manufatura aditiva. Seria MA. Mas os livros muitas vezes adotam esses termos em inglês. Então AM é uma sigla de manufatura aditiva. O contrário é porque vem do inglês. Então ela é classificada como um novo princípio de fabricação. Então ela surgiu no final da década de 80. Ela é baseada em adição material. Por isso que ela é adicionada. Você vai colocando materiais. Esses materiais trabalham em camadas. Você faz uma camada. Pronto. Vai para a segunda camada. Adiciona a camada. Então você vai adicionando. Por isso que ela se chama manufatura aditiva. Mas o nome dela é impressão tridimensional. Impressão 3D. Certo? É um nome coloquial. É um nome popular. Então como é que funciona? É o que eu falei. São camadas. Então você tem o teu plano. O teu chão. Você começa ali. Faz a primeira camada. Terminou. Vai para a segunda. Terminou. Então é chamada de adição sucessiva de material por meio de camadas. Então primeiro você faz uma camada. Vai para a segunda. Vai para a terceira. E assim sucessivamente. Então como que se faz? Você tem que ter um modelo. Esse modelo vem do computador. Então vai ter uma peça que vai ter no formato específico que a impressora vai ler. E a impressora vai receber informação de um desenho de uma representação geométrica computacional. Que ela vai estar em 3D. Então a impressora recebe informações de uma representação geométrica computacional em 3D. Então além disso, como que você vai conseguir esse desenho? Você vai ter que utilizar um programa que faça isso. Por exemplo, a impressora lê um dos formatos que ela lê é o STL. Que nós vamos discutir mais para frente. Esse STL, você vai pegar um desenho em 3 dimensões. Vai ter que modelar o teu desenho. Você vai salvar nesse formato e vai mandar para a tua impressora. Direto não. Antes vai para um fatiador. Que é um programa que vai simular a impressão. Aí o que acontece? Você tem que fazer um desenho. Ah, eu quero fazer uma cadeira. Vou imprimir na impressão 3D uma cadeira. O que acontece? Você vai ter que fazer um desenho. Então você vai ter que utilizar um software para isso. Esses softwares são chamados sistema CAD. O que é CAD? Cuidado, não estou falando do AutoCAD. AutoCAD é um dos programas desse sistema CAD. Mas CAD é um nome muito genérico. Se chama Computer Aided Design. Então assim, esse Computer Aided Design. É o C de Computer. O E de Aided. O D de Design. Se chama CAD. Não é o AutoCAD. AutoCAD é um dos tipos. Então é o CAD. Por exemplo, um muito comum é o Solidworks. Tem o Fusion. Tem vários programas que podem ser utilizados. Alguns são pagos. Alguns são gratuitos. E por meio desses programas você pode fazer o teu desenho. A tua modelagem 3D. Então o processo aditivo ele faz isso. Por meio de camadas ele vai construindo componentes. E esses componentes eles podem ter diferentes formas. Podem ser feitos com diferentes tipos de materiais. E vão utilizar diferentes princípios. Então às vezes o método que você podia usar uma forja. Correr um perigo. Ter que trabalhar com uma temperatura muito alta. Fazer um molde. Você consegue muitas vezes fazer essa mesma peça utilizando impressão 3D. Não significa que sempre você vai conseguir o que você quer. Mas de uma forma geral. A maioria das peças você vai conseguir fazer com muita vantagem em relação aos processos tradicionais. Em relação aos processos tradicionais. Ele é relativamente rápido. É considerado automatizado. Então não precisa de muita ação humana. Quando você compara com o método tradicional de fabricação. Então eu desenhei a minha peça 3D. Na forja eu vou ter que fazer o molde. Fazer alguma coisa ali do gênero. Então quando eu vou trabalhar com isso. Quando eu vou trabalhar por exemplo com a fusão. Você vai utilizar uma metalurgia. Aí você precisa do molde. Desculpa que eu falei que era na forja. Na fusão. Você vai precisar do molde. Então você vai ter que trabalhar naquela temperatura bem elevada. Você vai trabalhar com um sistema que é perigoso. Que exige uma mão de obra. E aqui na impressão 3D não. Você só faz o desenho. Não precisa fazer aquele molde como na fusão. Não precisa trabalhar aquele material em alta temperatura. Não precisa sofrer para ficar forjando o material. Então você simplesmente faz o desenho. Coloca na impressora 3D. E ela faz o trabalho para você. Então por isso é algo bem revolucionário. Algo que tem chamado muito a atenção. Ela tem substituído os processos tradicionais. Então o processo é chamado de rápido e automatizado. Mas algumas peças também demoram para serem impressas. É relativamente rápido no sentido. Eu tive uma ideia. Eu já consigo fazer de uma forma rápida. Eu não preciso esperar o molde ficar pronto. Eu não preciso comprar materiais super específicos. Eu já posso fazer um protótipo de um tamanho menor. Já fazer alguns testes com ele. Então assim. O processo em 3D. O muito interessante. É porque ele funciona como se fosse um modelo em 2D. Então você tem uma peça em 3 dimensões. Você coloca esse desenho. Que você fez no sistema CAD. Por exemplo o Solidworks. Você faz um desenho no Solidworks. Ou no Fusion. Que é um software gratuito. Aí você salva no formato que você quer. Você não vai mandar esse formato direto na impressora. Você vai chamar para um programa chamado fatiador. Por quê? Ele pega a tua peça 3D e fatia. Ele fatia em camadas. Em várias camadas. E essas camadas. Elas são impressas como se fosse 2D. Porque ele pega a primeira camada. Imprime em duas dimensões. Terminou. Agora a altura. Por exemplo. Vai ser a segunda camada. Então ele vai sempre trabalhar com duas dimensões. Formando em camadas. Para ter uma peça em três dimensões. Aquilo que você deseja. Então a peça é fatiada. Em curvas. Em duas dimensões. Então você tem uma peça 3D. Mas você trabalha como se ela fosse em duas dimensões. Aí conforme as camadas vão sendo adicionadas. Você vai tendo o teu sistema. A tua peça. Aquilo que você deseja. Então ela funciona por meio do quê? Do empilhamento sequencial de camadas. Então você pega aquele desenho em três dimensões. Faz fatias. Fatia ele mesmo. Por isso que o nome do programa é fatiador. Aí por meio de cada camada que vai sendo feita na sequência. Você vai chegar da base até o topo. Por meio da adesão. Isso é feito em alta temperatura. Então vamos falar um pouquinho sobre o processamento de manufatura aditiva. Então são essas etapas que eu falei. Como vocês podem ver na figura. Você faz uma modelagem tridimensional. Aí você vai ter um modelo geométrico 3D. Você vai planejar o teu processo. Vai fazer a fabricação. E depois da tua peça pronta. Você pode tratar ela. Então é chamada de pós-processamento. Então esse processamento de manufatura aditiva. Primeira questão é você ter o desenho. Claro. Depois que você já sabe o que você quer fazer e tudo mais. Mas você tem que ter um desenho. Esse desenho tem que estar no formato 3D. Então você tem que utilizar o sistema CAD. Então vai lá. Faz no Fusion. Por exemplo. Um desenho. Beleza. Fiz o desenho. Aí. Ele é um modelo geométrico. Que eu vou ter. Que eu tenho que salvar no formato adequado. Dentre os formatos que a impressora aceita. O mais comum na atualidade. É chamado de STL. Que nós vamos também discutir um pouquinho mais. Para a frente. Essas questões. Essas ideias vão ficando mais claras. Com o passar do tempo. Conforme o nosso curso for andando. Vocês vão entender. Então você primeiro faz a peça no sistema CAD. Aí você salva no formato adequado. Que é o formato STL. Faz um planejamento do processo. Faz. Quer dizer. Você vai ter um modelo geométrico do processo. Aí o teu planejamento. É você pegar essa peça no formato STL. E colocar no chamado fatiador. Que é um programa de simulação. Que ele vai salvar no formato. Que a minha impressora vai entender. Então. Ela vai fazer o planejamento do processo. Vai cortar o sistema em fatias. Vai fazer a estruturação. Vai ver se necessita de suporte. A temperatura que você vai trabalhar. Que você vai imprimir. O material. A espessura. A velocidade de impressão. Todos os parâmetros vão ser colocados nessa etapa. Planejamento do processo. Aí depois que você planejou o processo. Você fez. Uma simulação de como que vai ser. Você salva ele num outro formato. Que é chamado de G-code. Aí. A peça está pronta. Depois que você fez esse planejamento. Você vai o que? Vai colocar na impressora. Então você vai mandar. Ou por Wi-Fi. Nas impressoras mais modernas. Ou nas antigas. Você vai colocar um. Um pendrive. Um chip. Um SD card ali. Né. Para. Para mandar o arquivo. Então a impressora vai fazer o trabalho. Aí você deixa ela imprimindo. Algumas peças são rápidas. Algumas peças são mais demoradas. Mas ela vai fazer o processo de fabricação. Que é na impressora. Aí você imprimiu a tua peça. Tua impressora na verdade. As vezes só tem um acabamento para fazer. Tem uma pontinha que ficou. Quer dar uma lixada. Pode fazer uma pintura. Pode querer limpar. Então é a parte de pós processamento. São essas as etapas. Então vamos entender um pouquinho melhor cada uma delas. Porque eu sei que é bastante informação para vocês. Então o primeiro que a gente tem que ter é o modelo geométrico. Então por exemplo. Essa peça. Eu peguei. Bati uma foto do computador. Mas eu não fiz o desenho dela. Eu peguei num site chamado Thingiverse. Então eu peguei essa peça no Thingiverse. Coloquei no meu fatiador. Então aqui nós temos ela no formato STL. Que é o formato que eu vou utilizar. Certo? Então eu tenho o meu modelo geométrico. Aí o que aquele sistema faz? O meu fatiador ele corta em fatias. Ele faz várias horas. Você consegue ver ali as camadas que ele vai imprimir. Uma por uma. Onde que ele vai funcionar. Então esse é o fatiamento. Aí depois que a peça é fatiada. Na hora que ela for impressa. Vai imprimindo camada por camada. Então ela trabalha no eixo XY. Imprimiu a primeira camada. Aí subiu. Por adesão para a próxima camada. A segunda camada vai trabalhar em XY. Vai subindo. Até da base. Até chegar no topo. Até chegar no final da tua peça. Então esse processamento de adição de camadas. Vai sendo feito até você ter a tua peça pronta. Então veja. Eu usei um branco para imprimir. Então eu peguei essa pecinha. Ele é um. É um bubassauro. Né. Um desenho que existe aí. Então essa pecinha foi modelada ali em 3D. E foi feita. Né. Pela processação de camadas. Foi colocada na impressora. E aqui nós temos a peça pronta. Ele é um suporte de celular. Se você ver. Ele tem um espacinho ali. Que você pode colocar até o celular. Então nessa época de pandemia. Que nós estamos vivendo. Quer fazer uma live. Quer deixar o celular. Para não ficar segurando com a mão. Para não sair torto. Para não tremer. Pode colocar no suporte. E fazer as suas gravações. Pronto. Fiz uma peça rapidinha. Em menos de uma hora. Olha só. Não precisei fazer formato. Não precisei. Ter uma grande experiência. Em. Peças difíceis. Trabalhar com alta temperatura. Não. Simplesmente foi feito um desenho. Nesse caso eu já peguei pronto. Colocado ali. Ajustado os parâmetros. E colocado na peça. Na impressora. Para que ele estivesse pronto. Agora no final. Nem tratei essa peça. Mas eu posso tirar algum suporte. Que ficou ali nela. Posso querer lixar. Posso querer fazer um acabamento. Então é assim que funciona. Então por isso. Que ele é muito legal. Você consegue ter um novo sistema. Você consegue ter quase qualquer peça. Sem grandes dificuldades. Sem que saber projetar bem a tua impressora. Que também nós vamos ver isso. Em algumas aulas mais para frente. Então assim. O que você fez? Você fez esse programa no computador. Mandou para a impressora. O teu trabalho foi o que? Mandar para a impressora. E colocar o filamento. Filamento é. O material que a impressora usa. Para fazer as peças em 3D. Seria análogo a uma tinta. Então a folha. Se for com papel. A folha. A impressora tradicional. Ele imprime com a tinta. Ali não. Ali são os filamentos. Então ele vai derretendo. No caso esse polímero. O polímero está em alta temperatura. Ele é derretido. Ele já resfria. E vai tendo o formato ali por camadas. Então. Ele é relativamente automatizado. A impressora faz tudo. Você precisa pôr o filamento. Mandar a peça. E depois tirar a peça no final. Certo? Então tem pouca intervenção do operador. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar o material na impressora. O filamento. Você tem que saber ajustar os parâmetros. Qual velocidade você vai imprimir. Por exemplo. Você quer imprimir mais rápido. Põe uma velocidade maior. Só que daí. Isso pode afetar um pouco a tua qualidade. Então conforme você vai tendo experiência. Vai imprimindo peça. Essa questão do ajuste de parâmetros. Vai ficando mais fácil. Depois você tem que retirar a peça. Limpar a peça. A impressora. Se ficou algum resquício ali. Então pouquíssima intervenção humana. Certo? Por isso que ele é dito que ele é bem automatizado. Então você consegue fazer peças de alta qualidade. com um potencial muito grande para fazer geometrias complexas. Então imagine um formato bem complexo para você fazer em uma forja. Para você fazer uma extrusão. Muitas vezes algumas peças seriam bem difíceis. Exigiria uma experiência muito grande. E algumas formas geométricas nem poderiam ser feitas. Então você pega um desenho 3D. Você fatia transformando em uma geometria 2D. Ou seja, você pega uma figura complexa e trabalha em uma forma mais simples 2D. Faz cada uma das camadas. Então, quando isso começou a ser utilizado, isso trouxe um impacto muito grande na fabricação. Então peças assim que eram difíceis de ser feitas. Às vezes você tinha que comprar de um fabricante um módulo inteiro. Por causa de um pedacinho, de uma pecinha. Você consegue simplesmente imprimir. E cria até uma certa independência. Cria uma certa facilidade. Ah, professor, mas é só polímero. Não, já existe impressora que faz tudo quanto é tipo de material. Existe metálica. Existem várias formas. Existem vários materiais que podem ser existentes. Existem materiais na saúde, que é colocado no corpo humano. Próteses que são feitas. Então é uma tecnologia que trouxe uma inovação muito grande. Por isso que é muito importante você aprender essa área. Você conhecer sobre esse assunto. Então esse impacto foi tão grande que ela foi considerada um novo marco em termos de processos de fabricação. Tanto que uma revista chamada The Economist ela classificou esse método de fazer peça, manufatura aditiva como a terceira revolução industrial. Quando ela surgiu, foram dando nomes para ela. Então existiram muitos nomes que foram utilizados para essa técnica. Dentre os nomes existentes, eu vou citar algum para vocês sabe-se que fazia isso de uma forma muito rápida. Então um nome bastante comum também é a prototipagem rápida. Então como eu falei para vocês na questão de nomenclatura tem muitos nomes diferentes para esse princípio. Então quando ela surgiu, não se tinha tanta precisão quanto você tem hoje. Cada vez mais começou a se desenvolver a parte de impressão 3D. Começou a se fazer protótipos. Esses protótipos eram só para você ter uma ideia, era uma coisa mais bruta. Então quando ela veio era feito de uma forma rápida. sem se preocupar com a questão da resistência e da precisão. Era só protótipos físicos. Por causa disso ela recebeu o nome de prototipagem rápida. Então prototipagem rápida é um termo que você encontra também. Principalmente no início, quando ela surgiu. Era a forma que se chamavam. Então mas como se entende muito bem hoje, que é uma adição de camadas, então é um processo de manufatura que você faz a peça por camadas. Você vai adicionando camadas. Por isso que ela recebe o nome de manufatura aditiva. Então a manufatura aditiva tem sido utilizada para a fabricação de peças nos mais diversos setores. Tanto alimentício, na área de construção, na parte de saúde, dentre outras. Então os nomes mais utilizados no momento são ou manufatura aditiva ou impressão 3D. Mas não significa que eles sejam os únicos. Então aqui, por exemplo, tem vários nomes que foram dados. Então manufatura aditiva ou impressão 3D, está ali no meio, em vermelho, que é o nome mais atual, o nome que mais se encontra. Mas inicialmente ele começou a ser chamado ali de prototipagem rápida. Também foi chamado de manufatura de forma livre, manufatura instantânea, manufatura digital direta, manufatura crescendo material, manufatura de bancada, manufatura rápida, manufatura por camadas. Então existem vários nomes que foram dados para esse processo de impressão 3D. Professor, então isso é algo novo? Nunca foi feito antes? Não existe precedentes históricos? Não. A ideia de se fazer peças por camadas, ela já é antiga. Mais do que a gente pensa. Então vamos falar um pouquinho aqui do histórico da manufatura aditiva. Como que se chegou nela. Então assim, esse conceito de fazer por camadas, ele não é um conceito novo. Ele é um conceito antigo. Então, por exemplo, as pirâmides. As pirâmides foram construídas por camadas. Então a construção dos blocos, que eram sobrepostos, então se você for pensar na lógica, é a mesma da impressão 3D. As pirâmides foram colocadas nos blocos, começando pela base, até chegar no topo. Certo? Então é um método de sobreposição de blocos. Então essa ideia, que você tem uma peça 3D, você enxerga como se fossem duas dimensões por fatiamento, também já é algo que existe na topografia. Então assim, na área da topografia, a primeira grande construção de camada, já aconteceu ali com Blenter em 1980. Ele desenvolveu esse método para a construção de moldes de relevo topográfico em 3D. Então na topografia já se utilizava essa história. Então, aí vieram outros métodos com o passar dos anos. Vem o método de resina fotopolimerizável, que foi desenvolvido por Matsubara, da Mitsubishi Motors. Em 74, de Mateu, ele reconheceu essas técnicas de empilhamento e utilizou isso para produzir peças que eram difíceis de se fabricar pelos métodos tradicionais. Então ele começou a fazer o método por camadas, o método parecido com o da manufatura aditiva. Aí foi feita a adição de camadas por moldes. Isso iniciou com o professor Takeo Nakagawa, desculpa, em 79, já na Universidade de Tóquio. Aí existem outras técnicas também. Existem técnicas de geria reversa, por exemplo, você pega uma peça, você quer fazer aquela peça que já está pronta, você quer replicar aquilo. Então essa foi uma técnica chamada fotoescultura, que já existia no século XIX. Então você criava réplicas exatas. Então essa réplica, que eram feitas também por métodos aditivos, elas foram desenvolvidas por Frenchman François William. Acho que é assim que se pronunciou o nome dele. Mais ou menos isso, né? Então essa técnica já existia também. No Japão, na primeira metade do século XX, Morioca, ele desenvolveu um processo que combinou as duas coisas, a topografia e a fotoescultura. Aí existiu o Swanson, que ele introduziu um processo de fabricação direta de modelos de plástico de polimerização. Então ali a gente tem a ver com a figura, já é bem parecido com a impressora, né? São lasers ali, ó, que vão moldando a peça ali, vai fazendo as camadas, tá? Então eram usados modelos de plástico de polimerização. Então você já tinha o computador, o laser ali que ia dando o formato que você precisava. Também tem técnica que utiliza pó, vai trabalhando com a temperatura e vai moldando a peça com laser no formato que você quer. Então esse foi um método introduzido por Ciro em 1972, que ele utilizou pó de diversos materiais com propriedades diferentes, então eles eram fundidos, colocados no laser e por meio disso ia se criando camadas da peça que você queria. Aí, no ano de 1982, já está bem perto, né? A empresa 3M propôs um sistema com feixe de laser que polimerizava uma camada de um polímero fotossensível. Então esses processos desenvolvidos para fotocultura, para topografia, foram todos precursores. Então esses processos que eu falei para vocês, desde o Egito Antigo, já tinha essa ideologia. Então a ideia de fotocultura, de topografia e todos os outros que foram citados, eles são a base para a nossa manufatura aditiva, chamada de AM, por causa do inglês, né? Que inverte ali. Então existem muitas vantagens nesse processo de manufatura aditiva. Um grande processo que a gente não pode deixar de destacar, não pode esquecer, é que existe liberdade geométrica. Você consegue obter peças de diversos formatos, diversos tamanhos, às vezes geometrias muito complexas que seriam feitas nos processos tradicionais. Aqui você não consegue fazer sem grande dificuldade. Basta o seu desenho mandar para a impressora, ajustar os parâmetros da impressão. Então você tem o chamado de liberdade geométrica na fabricação. Alguma geometria que um método seria impossível de fazer, aqui seria feita de uma forma e de uma forma relativamente rápida. Se perde muito pouco material quando se trabalha com impressão 3D. Então uma outra desvantagem é que existe pouco desperdício de material. Outra questão, existe material orgânico, material sintético, material com polímetro, pode-se fazer impressora que utiliza metais. Então tem materiais assim biodegradáveis, tem vários materiais que podem ser utilizados. Então você não é limitado àquele tipo de material, àquele tipo de filamento. Você vai achar o material de acordo com o que você precisa. Então é chamado de variedade de matérias-primas. Então existe muita matéria-prima que pode ser utilizada. Aí você não precisa, por exemplo, ficar trocando molde, trocar ferramentas, esse tipo de coisa. Então não é necessário troca de nenhuma ferramenta. Por exemplo, no processo de CNC, das máquinas CNC, você tem que fazer essa troca. Aí você, às vezes, quer fazer uma peça, sei lá, uma escultura. Você faz uma parte dela no equipamento, você faz uma solda, você precisa de vários processos. Aqui não. Você põe tudo no mesmo equipamento, que é só colocar na impressora. Ah, mas essas coisas 3D, elas são complicadas, tem que fazer muita conta. Não, porque ele fatia a peça, a impressão, em camadas de duas dimensões. Então cada uma dessas camadas são trabalhadas como duas dimensões. Então isso tira a necessidade de cálculos complexos. A ideia é bem simples. Então esses são os tópicos principais da aula de hoje. Reforço com vocês que é muito importante conhecer essa área de manufatura aditiva. É algo que está em alta no momento, é algo que vai ajudar muito, é algo que já revolucionou, está revolucionando e vai revolucionar ainda mais a indústria, os processos de manufatura. E nas próximas aulas nós vamos desenvolvendo mais ainda esse conceito, esse conhecimento. Então aguardo vocês. Obrigado pela presença. Até a próxima aula, pessoal.